Mais atualizações aí do caso Bowerman. A revista Veja divulgou agora à noite uma série de prints comprometedores de uma suposta conversa do Bowerman com a quadrilha de manipulação de resultados. Nessas conversas, os apostadores estariam cobrando o jogador por ele não ter tomado o cartão que deveria tomar. E ele teria respondido que não foi porque não quis. No decorrer do jogo, acabou não dando certo. E mais cobranças, falando que ele poderia ter dado uma entrada violenta para tomar o cartão. Em seguida, tem uma mensagem falando de uma dívida de R$ 800 mil do jogador com os apostadores. Que supostamente seria o valor conjunto perdido na aposta, que deu Red. E cobram de volta os R$ 50 mil, que segundo a reportagem da Veja, seria o valor acordado entre as partes para tomar o cartão. Mais mensagens, essas com muitos xingamentos depois do jogo contra o Botafogo. Porque pelo fato da expulsão ter sido após o apito final, não computou Green nas casas. Rolou ameaça e tudo mais. Aqui seria a aposta realizada. Uma múltipla com três expulsões, que duas aconteceram e a do Bauerman não. Até o momento do vídeo, o Bauerman não se pronunciou a respeito da reportagem que saiu mais cedo e das conversas.